Música Vereador, quais são os seus principais projetos para a Câmara de São? Olha, tem vários em andamento, né? O Cidade Sem Lixo, uma lei de minha autoria, que multa aqueles que sujam a cidade, né? Acabei de fazer, junto com a Prefeitura, uma grande campanha na orla da praia durante o final de semana retrasado, né? O Achados e Perdidos, uma ação de conscientização. A indicação que eu fiz ano passado foi concretizada esse ano, os novos equipamentos de ginástica na orla da praia. São 11 mini estações de ginástica, barras multifuncionais. O Bibliopraia, que está saindo agora, né? Que será uma biblioteca na areia da praia, onde os banhistas poderão retirar um livro e ler nas suas cadeiras de praia com toda a tranquilidade, né? Vamos dizer assim. A emenda que eu destinei para a pista de skate no Morro do Nova Sintra já está com 70% das obras concluídas. Nós teremos aí uma nova pista de skate ao lado da Lagoa da Saudade. Tenho a minha indicação que eu fiz também do VANT, né? O veículo aéreo não tripulado para fiscalizar focos de água parada em imóveis abandonados, né? Nós tínhamos esse problema na cidade de alguns imóveis ou de famílias de São Paulo, do interior, ou então imóveis históricos fechados, onde os fiscais da Dengue não conseguiam adentrar aquele terreno. Agora, com o uso do drone, né? Do VANT, para fazer essa filmagem, eles podem detectar com maior rapidez focos de água parada e evitar assim que pessoas adoeçam.